E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo de Brador e hoje eu vou estar trazendo aí o começo de uma nova série que vai vir aqui para o canal da Fantasy Def. O nome da série é Como Virei Caveira. A gente vai estar falando aí, pegando alguns membros aí e meio que contando como é que a gente conseguiu encontrar o clã, como é que a gente se juntou aí e fechou mesmo esse vínculo aí com o clã. Bom, eu hoje vou estar começando o primeiro vídeo, vou estar contando como é que eu conheci o clã mais ou menos aí e um pouco da história aí. Eu vou jogando aqui por enquanto o que eu falo, para não ficar muito sem graça, mas não consigo me concentrar muito quando eu estou jogando, então a partida vai ser meio bosta. Então, quando eu criei a conta numa face, eu não imaginei que eu ia continuar nesse jogo, eu pensei que só ia ser mais um jogo que eu ia jogar e que um dia ia parar. Só que quando eu comecei a ver mais ou menos como é que era o competitivo, tipo, que os caras levavam a sério mesmo esse jogo aqui, eu vi que valia a pena gastar um tempo aqui jogando ele. Claro que tem muita gente aí que não gosta tanto do jogo por motivos de burro, lag, igual agora está tendo esse negócio de transporte, mas... Depois que eu conheci a FOTUS DEF, eu vi que essas dificuldades e essas coisas não vai fazer a gente parar de jogar. Porque a gente tem um... Digamos que um... Como é que eu posso dizer? A gente curte o pessoal aqui e não para pela amizade. O clã que ele já passou por muita dificuldade. E uma coisa que eu gosto muito aqui no clã é que não importa a dificuldade que a gente passa, a gente nunca deixa essa dificuldade atrapalhar a gente. A gente vai e luta, corre atrás e consegue passar por cima de cada barreira. Eu já fui de vários clãs, não famoso, assim, no top 10 e tal, conhecido, de competitivo, mas já fui de muitos. E muitos que acabaram por motivos que apareceu apenas dificuldade, o cara desistiu, o líder, os membros. E já a fantasy não, cara, a fantasy... Toda dificuldade que aparece, eles estão lá, eles se unem ainda mais e corre atrás disso, entendeu? Para estar resolvendo. E é uma coisa que eu gostei muito, mano. O clã, ele passou por uma dificuldade de estar reformulando, tirando alguns usuários que parou de jogar, outros que estão offline, para dar vaga para outros e acabamos perdendo bastante PC. Claro que, para nós, o ranking é tudo. E acabamos descendo aí, recrutamos uns caras aí que parece que vai ajudar sim, o clã vai ajudar bem. E a gente está contando com isso aí. Uma coisa assim que eu vi no clã foi que muita gente passa por dificuldade aqui para poder jogar. Tem gente que não tem nem tempo de jogar ou o computador é ruim, mesmo assim, se esforça porque curte ajudar o clã, entendeu? E é uma coisa que eu acho muito massa, mano. É os caras que não desistem. O nosso líder, o Itália, ele já me ajudou em muita coisa. Eu sou grato até hoje por isso aí que ele já fez por mim. E, cara, aconteceu um problema aí mês passado comigo. Problema pessoal, eu meio que me... Como é que eu posso dizer? Me adiantei, tá ligado? Querer me resolver o problema e acabei saindo do clã. Me precipitei aí e saí do clã. Depois que eu saí do clã, eu consegui resolver os problemas aí, eu vi que não era para eu ter saído. Eu fiz besteira. Só que eu vi que eu tinha, tipo, eu tinha um vínculo com o clã, mano. Eu sinto, né? Isso aqui para mim não é só um clã. É uma família para mim. E eu falei com o Itália e tudo. Ele deixou eu voltar. Me deu uma segunda chance. É uma chance que eu nunca mais vou deixar ela passar, mano. Porque o clã aqui para mim, além de ser um clã que me ajuda, é um clã unido. Não tem esse negócio de brigas internas entre membro, o outro fica até com raiva do outro e sai do clã. O clã aqui é um exemplo de união aqui entre os membros. E, tipo, eu falo direto com o Itália uma coisa que sempre que a gente está passando por uma dificuldade no clã, a gente consegue resolver. Eu fiquei um tempo em outros clãs, mano, e achei muito legal isso. Porque não é todo mundo que tem a paciência, tipo, força de vontade para poder passar por cima daquele problema ali e resolver. E, cara, o clã aqui em CF e tudo mais, eles têm tática, é bem organizado, né? Aquele clã que fica zoando, tá ligado, na hora do CF. Na hora do CF é a hora que tem que concentrar, todo mundo prestar atenção no seu posicionamento e tudo, e vamos ganhar. Claro que tem vezes que a gente não consegue ganhar, mas nem por isso a gente se abate, né? A gente corre atrás, vai lá, luta. E nunca deixa a nossa vontade de se unir ainda mais e de jogar e levantar o clã pra lá. Eu... Nossa, quase que fiz um desbobrinho. Eu já fui de um clã, que o nome era Bloodborne, faz tempo já. E foi o clã que eu comecei a ver mais ou menos como é que era o competitivo numa face. Só que, realmente, depois que eu entrei pra Fantasy Death, que conheci o Luan, o Itália, que os caras realmente me mostrou como é que era e tudo. Negócio de jogar organizado e tudo mais. E, cara, sem comentários, entendeu? Tipo, o clã aqui pra mim é tudo. E... Eu já tinha falado uma vez já com o Itália, e ele me falou uma coisa que... Do clã aqui, sempre que aparece alguém querendo me falar mal ou criticando, a gente defende com unhas e dentes, mano. Porque é isso aí, cara. A gente não pode deixar uma... Uma pessoa querer te abalar. Não pode deixar comentários ruins. Acabar com a sua vontade de querer crescer. Ou de conquistar algo na vida, entendeu? Muitas vezes vieram pessoas acusar nossos membros de hack. A gente sempre trabalhou com muita transparência. Sempre falou, ó, você quer e tal, pode ir passar a TV. Sem zoar o cara. No máximo de respeito aí com o inimigo, entendeu? Claro que pode ter acontecido alguma vez e ter zoado aí. E a gente sempre fala, ó, aconteceu alguma coisa de zoar-se na hora de passar a TV. Passa pra frente, fala com o líder que a gente não aceita isso aí, não. Nossa, fiquei negativassa, meu Deus do céu. Não consigo concentrar falando. E, cara, é isso aí, mano. O clã pra mim é tudo. Eu conheci o clã mesmo depois que eu saí de alguns e vi que o clã tava... Eu vi os vídeos no YouTube e vi que o clã era muito organizado. E me interessei em aprender mais ou menos um pouco do competitivo. E, cara, entrei no TS pra falar com os caras. Eles me trataram na maior humildade. Mesmo o meu KD não sendo tão bom. Os caras me trataram na humildade. Eu queria realmente entrar. Me treinou, me ensinou várias coisas. E me aceitou no clã. E hoje eu tô aqui pra defender o clã Cunhas e Dates, mano. Entendeu? Então eu tô fechadão aí com o clã. E tamo junto, mano. É isso aí, valeu. Curte a nossa página do Facebook. Se inscreve no canal. Essa série vai continuar, entendeu? Eu falei pouco, mas creio que outros membros vão falar mais coisas. Porque eu não tenho muito o que falar. Que eu sou um homem ruim pra falar com essas paradas assim. E é isso aí, mano. A série vai continuar. Como virei caveira número um, Ronaldo de Bradouro. Tamo junto, valeu. É nóis. Fui!